Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá meus irmãos, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Estude e Viva, a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Hoje o capítulo é belíssimo, capítulo 35.2, que fala e tem título Ambiente Espiritual. O texto é de André Luiz e é embasado na questão 524 do Livro dos Espíritos, em que nós vamos agora verificar o que nos diz a questão 524. A pergunta de Kardec aos Espíritos, então, é esta. As advertências dos nossos Espíritos protetores têm como finalidade única a nossa conduta moral ou também a conduta que devemos adotar em relação às coisas da vida particular? E a resposta, os Espíritos se preocupam com tudo e procuram fazer com que vocês vivam da melhor maneira possível. Mas, quase sempre, os encarnados fecham os ouvidos para os seus bons conselhos e tornam-se infelizes por sua própria culpa. Tem um comentário de Kardec. Os Espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos por meio da voz da consciência, que fazem vibrar em nosso íntimo. Mas, como nem sempre lhe damos a importância necessária, eles se valem de pessoas próximas para passar os seus conselhos de forma mais direta. Se cada um examinar as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, da sua vida, verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os tivesse escutado. Muito bom, meus irmãos. É, se nós tivéssemos escutado, né? Muitas vezes. E agora o texto de André Luiz. Influenciações espirituais sutis. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo mesmo, para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Esta é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Entre os fatores que mais revelam essa condição da alma incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Vejam o que nos diz André Luiz. Dificuldades de encontrar um ambiente íntimo para a prece. Prestemos atenção em nós, meus irmãos. E também na leitura edificante, quando não conseguimos nos concentrar. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Pessimismos sub-repetícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade. Hiperemotividade ou depressão, raiando na iminência de pranto. Ânsia de invertir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas, passados os minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que há tarde para desfazer o erro consumado. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura, incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência, se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Meus irmãos, esse é um texto que nós deveríamos ler todos os dias, para estudarmos a nossa intimidade, para verificarmos que muitos desses apontamentos de André Luiz fazem com que nós tenhamos atenção nos nossos dias, nos nossos pensamentos. Nós sabemos que a nossa influência são, a nossa influência, que os Espíritos têm um acesso aos nossos pensamentos com muitas facilidades. Nos conhecem invariavelmente desde os nossos mais íntimos pensamentos. Por isso que as questões aqui colocadas por André Luiz fazem com que nós nos reconheçamos Espíritos de fácil acesso, presas ainda muito fáceis para esses Espíritos, porque nós somos volúveis nos nossos pensamentos, somos volúveis nos nossos sentimentos. Temos dificuldades de nos permitir pensar no bem, sermos positivos com a vida, entender o processo da nossa existência aqui nesse plano terreno, confiarmos em Deus. Temos dificuldade de concentração na prece, como nos diz André Luiz. Muitas vezes temos dificuldades na leitura. Apontamos os equívocos do outro e esquecemos os nossos. Essa relação de André Luiz, das nossas pequenas obsessões, são muito claras. E que nós devemos sim nos observar e pensar sobre isso. Texto lindíssimo, meus irmãos. Gratidão por esse trabalho de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.